Bota o cordãozão de ouro, hoje tem baile de favela Foi stories, já tá pocando, famoso rei da xereca Vem de longe as patricinhas, o Felipe joga as ideias Na mão segura o balão, no tele segura a peça Lucas Martins tá trepado, dá contenção nas vielas No baile do MDP, no baile da Serra Menor Ele tá trepado, dá contenção nas vielas No baile do MDP, no baile da Serra No baile do MDP, no baile da Serra Lucas Martins tá trepado, dá contenção nas vielas No baile do MDP, no baile da Serra Menor dele tá trepado, dá contenção nas vielas Já que é dia de baile, eu vou de Transalp com o Radiapé Essa jogada na sinta, o baile tá lotado Vamos convocar suas amigas que sabem que é mídia Nós fazendo mó lucro na pista, elas vem má intencionada Que é fia dentro da treta, porque sabe que vai ser bancada Vai beber, tu vai usar, mas no final Resumo, é na cama, faz a posição, vai ficar de quatro Eu te soco, mas só o trecho é despejado Fazer bandido, nóis, não emociona Te come, te abandona Se ilude, o problema é se eu é sem amor, que é essa piranha Fazer bandido, nóis, não emociona Te come, te abandona Se ilude, o problema é se eu é sem amor, que é essa piranha Se ilude, o problema é se eu é sem amor, que é essa piranha Analisei as consequências e eu montei, foi um puteiro Agora as do Belvedere tão me trazendo dinheiro Tem piranha no Instagram, me chamando, pedindo e pego Tem piranha no Instagram, me chamando, pedindo e pego Vou pedir elas pra mandar um currículo no meu e-mail Vou pedir elas pra mandar um currículo no meu e-mail Na segunda vou tá olhando e contratando suas modelos Tem a branquinha, tem a ruivinha que fode e dá no pêlo Estúdio Paris Legal de produtora Legal de produtora Pega a visão, pega a visão, pega a visão DJ Lucas Martins Ô piranha Esse aí é o DJ Menoy Telly, o moleque é brabo, o moleque é foda Moleque é o pai do embrasamento, representa no baile funk Quando o PH chega nós no YouTube fudeu